Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente Obrigado por você compartilhar nossos vídeos Eita, aqui já faz três dias, meu Deus Tem hora que quando eu quero dar um recado desse eu fico triste, viu Dona Ana? Sabe que tem coisas que a gente vai fazendo E vai procurando ajeitar, vai procurando considerar as pessoas Considerar amigos e amigas Então a gente, que nem eu sempre falo Primeiramente eu vou dizer pra você boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem Graças a Deus, hoje parece que você está melhor, parece? Eu estou Naquele dia você tomou um remédio, não tomou? Depois eu fiquei sabendo Que você tomou um remédio de... Remédio para dormir, né? Mas por que você toma remédio para dormir aquelas horas? Porque eu não consigo dormir, eu fico com raiva É o que eu tomo o remédio Ah, quando você fica com raiva? Eu tenho vontade tanto de dormir meio-dia, eu chego e não consigo É difícil, é muito difícil Você tem vontade, você dá aquela vontade de dormir? Dormir, é De dormir meio-dia, aí você vai e toma o remédio? Ah, às vezes porque o corpozão é... Há diabetes em cima E meu Deus, mas como é que está a sua diabetes? Está controlada? Está controlada, tudo controlado Graças a Deus Me fale para os nossos amigos, né? Nem para mim não, fale para os nossos amigos Eu estou vendo aqui as coisas do mesmo jeito O Brito... O Brito... Seu Brito não apareceu? Não, seu Brito não apareceu não Meu Deus Hoje ele me falou que ia sair segunda e terça Eu digo, não, seu Brito, tudo bem A gente de casa já está tudo pronto, faltam só as calçadas Aí seu Brito vem, diz na quarta e eu estou por aqui E essa quarta-feira que já estamos encerrando E não deu E a dona apareceu ainda, né? Aí não, daí se aconteceu alguma coisa, né? Eita, dona Ana, não vejo a hora de mudar, dona Ana Fala para o seu Brito, seu Brito, eu quero se mudar Ele nos assiste, ele vê É, seu Brito, eu quero me mudar, moço Bora Bora mudar, bora mudar E, meu Deus, e nossas amigas aí Todo mundo querendo ver a sua mudança E eu, dona Ana, a gente também Que nem ele falou, já pode mudar Mas a gente vamos encerrar com a calçada, né? Vamos encerrar com a frente Vamos botar o portão ali, né? Que já está tudo aí, né? Finalizar com essas pedras Que as pedras estão manchadas A gente vai comprar um produto Para... Até que a pedra está aí Depois de colocada Que ela é de dois lados A pedra tem dois lados Depois de colocada fica bacana, viu? Que bonitinho Não fica manchada Porque ela é do outro lado Que estava... Na verdade, a dona lá Que me vendeu essas pedras Ela falou que... Que as pedras estão em um terreno... Um terreno abandonado, entendeu? Um terreno... Isolado Mas não falou que as pedras Estavam no meio do tempo Essa é a realidade, entendeu? Porque as pedras dessas A gente não pode deixar As pedras dessas no meio do tempo, viu, dona Ana? Pode não Tem que deixar ela debaixo de uma casa Para vender Ainda bem que tem o outro lado, né? Que não pegou Enfim Faltou no assunto do seu Brito Eu queria que ele me entregasse a obra Meu Deus Mas com certeza ele está nos assistindo Ele está dizendo assim Olha, Chico Nessa semana eu entrego tudo Então, porque falta muito pouco Só colocar o portão, né? Pouco Quase tudo? Quase tudo A parte de fora? Como é que está aqui a parte de fora? Hoje ele trabalhou hoje, né? Trabalhou até nessa instante Foi, né? Que nós estamos aqui no fim de tarde Eu cheguei hoje de Teresina Que eu fui fazer uns exames Chegou em Teresina, viu, dona Ana? Foi Cheguei ainda agora Eu digo, vou correndo na casa da dona Ana Porque seu Brito está lá E aí a gente vai... Eu já pensei em fazer um vídeo Finalizando a calçada, entendeu? Mas não foi dessa vez Vamos esperar que seja da próxima, né? Você quer abrir a casa para nossos amigos? Mas dentro não tem muita novidade Mas dentro, né? Eita, rapaz Olha como é que está por aqui Vamos ver Você gostou da tinta, dona Ana? Da cor da tinta? Ficou muito bonita, viu? A cor da tinta, ó Ficou bonito mesmo Combinou com essas grades pretas, viu? Deu uma combinada, né? Que ótimo Que bom que deu uma combinada aí Eu gostei também Falta ali colocar a lâmpada Não tem energia Mas nós vamos dar prioridade Basta colocar as lâmpadas Falar para o pintor Que aqui em cima não é para pintar, não, viu? Uhum Se eu não estiver aqui Porque eu corri para achar ele daí em casa Mas isso é que hora mesmo? Isso é ainda agorinha Mas ainda agorinha que hora? Quatro horas? Não, nesse estandezinho Foi nesse estande Porque dona é nem cinco horas Pois é Você entendeu? Então Vamos ver Eu pensei que ia encontrar eles aqui Mas Abra a casa aí para ela ver Como é que está por dentro Seu Brito não mexeu mais, né? Eita Dona Ana Faz seu Brito A dona Ana está querendo mudar seu Brito Mudar para passar a chuva debaixo da casinha dela, né? As novidades Tá certo Lembrando Tá aqui, ó As madeiras tudo lixadinha, viu? Madeira tudo lixada, viu? Olha, viu? Tudo lixadinho Ah, tá certo As madeiras que é a novidade, né? É Pois é Pois é Vocês sabem a gente vai tirar essas madeiras, né? Uhum Essas madeiras vai fazer um 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 com vontade de dormir e as pessoas tem que ter força pra dizer assim, não, vamos fazer uma caminhada. É. Porque esse negócio de você dormir, dormir meio-dia, almoçar, dormir, jantar e dormir, não é bom. Não é bom pra você e pra ninguém. Você entendeu? Pessoas novas têm dificuldade. Tudo bem que você é uma jovem. Você é uma jovem, trinta e poucos anos, a pessoa dessa é jovem, você entendeu? Trinta e poucos anos. Não é que você tem? Eu tenho trinta e sete. Trinta e sete anos, olha. É jovem, viu? É jovem. Eu sou mais velho que você dez anos. Já pensou? Então, você entendeu? Vamos fazer isso, combinar isso. Porque toda vez que eu chego aqui, você tá com cara de sono nessas horas. Daqui a pouco você vai ter que jantar. Aí daqui a pouco você vai ter que dormir de novo. Você entendeu? Então, faça um esforço. Tá bom, Dona Ana? Tá. Faça um esforçozinho. Na hora que você estiver com sono, você vai tomar um banho. Você vai botar aquele estênis muito bonito que a nossa amiga Dona Maria dos Anjos mandou pra você. Vai fazer uma caminhada. Entendeu? Que isso é muito bom, viu? Você espanta o sono. Você dá uma uma suada no corpo. É ótimo. Pra sua saúde. Viu que eu tô falando isso, viu? Saúde. É que nem as nossas amigas falaram pra mim. Chico, tudo isso pra Dona Ana que a gente tá fazendo, a gente queria que é só a saúde dela. Então, se você não fizer por onde essa saúde vir, ela não vai vir. É verdade. Você entendeu? Então, faça um esforço, viu? Tá bom. Combinado? Combinado. Quero mandar um alô pro seu caro. Pode ficar à vontade. Pra todos os meus amigos. E um abração. Olha, o seu caro mesmo foi das pessoas que falou, viu? Pra você evitar dormir de dia. Ele falou pra mim, Chico, será que tem como ela evitar de dormir de dia? Que isso não é bom pra você. Você entendeu? Porque você tá querendo perder peso. A pessoa tá perdendo peso, não pode tá dormindo. Almoçar e ir dormir. Jantar e ir dormir. Não pode, viu? O corpo, fica aquele corpo, sabe o mau nome? Sedentário, viu? Aí, depois disso tudo, que eu não sei se já é seu caso, a gente pode querer ter força pra se levantar, força, o psicológico tá dizendo, tá convidando, vamos! Mas o corpo não convida pra fazer mais nada. É verdade, Chico. Não é verdade? É verdade. É pura verdade. Eu imagino que as coisas é desse jeito. Se eu me dar vontade, eu me levantaria daquela rede. Isso aí, andar, fazer alguma coisa. Isso aí, andar, andar na casa de uma amiga. E não consigo. E não consegue. Exatamente. O psicológico tá lá, vamos, vamos, vamos. Mas o corpo tá dizendo, assim, não vou, não vou, não vou. Isso é que tem que procurar evitar. Tem que procurar evitar, viu? Dona Ana? Mas vai dar certo. Você, eu sei que a pessoa, você é uma pessoa jovem, você é uma pessoa que tem muita força de vontade de viver. Porque quem passou, porque você passou e hoje tá aqui contando a história, então demonstra que você tem muita vontade de sobreviver, viu? Então, tudo vai depender de você, você dá mais, subir mais um degrau agora, viu? Você já subiu vários degraus. Então, agora vamos subir mais um. Pode ser? Combinado? Combinado. Mutuca? Olha, dona Ana. É? Dois mutuca. Pois é. Pois a gente vai ficar aqui, isso é só a palavra de amigos. Eu vou dar só a palavra de amigo pra você. Que a dependente de Deus te deu gravar com você, a mostrar a sua realidade pros nossos amigos e você ser a personagem, eu também sou seu amigo, viu? Não esqueça disso, viu? Tá bom. E quantos amigos não estão nesse momento dizendo, Chico, encoraja ela, encoraja. Vamos encorajar ela pra ela sair dessas, entendeu? Quantas pessoas não estão falando isso nesse momento? Quantas pessoas não queriam estar exatamente falando essa mesma palavra pra você? Pessoas que torcem muito por você, viu, dona Ana? Pessoas que não vê a hora de você estar na sua casinha, não vê a hora de você dizer, ó, meus amigos, eu tô dormindo bem, eu tô dormindo só à noite, bom demais, olha. Porque, olha, você vê, às vezes você dorme de dia, à noite você não dorme que preste, você entendeu? Não dorme que preste. Mas, enfim, vai ficar por sua conta, viu? Isso, eu já tô entrando na sua vida pessoal, porque eu não costumo entrar na vida pessoal das nossas personagens. Mas, como você... Mas, como você é minha amiga, a gente pode estar falando isso, viu? Tudo bem? Pois, muito bem. Falar aqui pros nossos amigos que chegou aqui à armadeira. Eita! Ali, seu Brito disse que vinha hoje, não veio. Tá com três dias seu Brito fora daqui, fora da obra. Com certeza ele tá nos assistindo, ele tá dizendo assim, eita, o Chico tá dizendo que eu tô fora da obra. Mas é a realidade, não é não, dona Ana? Nós gravamos só a nossa realidade. Espero que o seu Brito, agora, como venha, aparecer pra entregar a casa até o final da semana, pra entregar, porque a gente... Daqui, seu Chico. Eu não vejo a hora dele falar isso. Daqui, seu Chico. Acharacadonana. Acharacadonana. Então, eu não vejo essa hora, viu? E a gente agradece a cada uma dessas pessoas que tem, que nos ajuda. Cada uma dessas pessoas que tá dizendo assim, Chico, tenha calma, que vai chegar, vai dar certo. Marlon já teve. É que nem eu sempre costumo dizer, Marlon já teve, né? Mas também a gente agora queria também finalizar, né? Com certeza o nosso amigo seu Carlos, talvez ele diz assim, olha, Chico, ele diz pra mim, Chico, pra mim tanto faz, né? Mas a gente, desse lado, nós temos que dar a nossa resposta, assim, entendeu? Apesar de tantas falhas que já teve, nós temos que dar a resposta e tá sempre falando coisas que o nosso amigo quer saber, né? Então, seu Brito, esperamos você amanhã, porque hoje é quarta, não veio. Vamos esperar você, né? Não é não, Dona Ana? E a Dona Ana tá com saudade de mudar as coisas dela. Ela tá querendo mudar, né, Dona Ana? É. Eita, casinha nova. Dormir aquele sono, só à noite, viu? Só de noite. Tá bom? Eita, meus amigos e minhas amigas que nos assistem, pessoas que não medem esforço pra estar aqui junto com a gente, é a Dona Ana. Aí vem a Dona Ana assim, em um encontro com uma cara de sono, mas é assim mesmo. É a realidade. É. Não é não, Dona Ana? E vai dar tudo certo, viu? Já deu certo, já. Então, o pintor pintou a casa do outro dia por fora? Pintou. E na cozinha, vai lá na cozinha. O que aconteceu aqui na cozinha? Bora ver. Mostrar pros nossos amigos o que que tá acontecendo aqui na cozinha. Porque aqui na cozinha tá faltando só o pilar. Tava faltando o pilar, né? Sim. É aqui, é que ele não fez nada, né? O pintor, né? Não. Ah, por causa do pilar, né? Ah, tá certo. Pintou aqui. A casa toda, ele deu só uma mão por fora aqui, por trás, né? Aí se amanhã ele vem pra fazer essa revista aqui? Ah, ele vem pra terminar aqui fora, né? É. Amanhã, né? É. Pois é. E essa calçada só dá certo terminar fora depois que essa calçada estiver no ponto. Meu Deus. Mas é assim mesmo. Aquele negócio, né? é que muitas coisas não é exatamente do risco que a gente está querendo, né? Ficou bom. Tá ótimo. Tá bom demais, Danânia. Meu Deus. Eu também já queria estar fazendo... Já queria até lá gravar. Tô doido pra gravar só a mudança, Danânia. Vai chegar a hora, Chico. Hein? Vai chegar a hora. Tô doido pra gravar só a mudança. De lá pra cá, bem pertinho aqui, ó. Tô querendo gravar passo a passo, viu? Já quando dá as nossas amigas pra nos assistir que vai ter uma mudança na zona daquela, viu? Dali pra cá. Eita, meu Deus do céu. Nosso amigo, seu Brito vai botar pra boia quando ele vir aí. Não é possível, né? Meu Deus. Você quer fazer alguma coisa? Você já ouvi, meu amigo. Você pode ficar à vontade, viu? Quero só agradecer a todo mundo que tá nos assistindo. Seu Brito. Seu Brito Rinho. Seu Brito, oi. Agradecemos cada um das nossas amigas e amigas que nos assistem. Agradecemos por você estar aqui junto com a gente. Agradecemos por você compartilhar nossos vídeos, né? Pessoas que torcem muito pela gente. Pois é, isso aí, meus amigos. Antes de encerrar o vídeo, a gente vai aqui dar um recado das nossas amigas e amigos que nos assistem. Eu quero aqui dar um recado da nossa amiga, a nossa amiga Joanice da cidade de Itapitanga. Quase que não falo o nome da nossa cidade. Itapitanga. Fala aí. Itapitanga. Itapitanga, Bahia. A nossa amiga mandou pra dona Ana 30 reais. Ela disse, Chico, é de coração. Minha amiga, muitíssimo obrigado por você estar junto com a gente porque às vezes as pessoas, Chico, eu não vou mandar 10 reais, eu não vou mandar 5 porque é pouco. Minha amiga, às vezes aqui, por a dona Ana minha, às vezes está faltando até cavão, que é 5 reais a lata de cavão. Ela não é, dona Ana? Vou babar mais pra cá, dona Ana. Não é, dona? Às vezes está faltando uma lata de cavão que é 5 reais, né? E aqui está 30 reais que vem da nossa amiga, eu vou falar mais o nome da nossa amiga, é a nossa amiga Joanice de Itapitanga, Bahia. Muito obrigado, minha amiga. Obrigado por você estar aqui junto com a gente. Muito obrigado, minha amiga. Joanice. Deus lhe abençoe de todas as coisas que você quer. Chico em frente, que dá raiva da Rádio Sete. Falar pra nossas amigas que tem coisa, dona Ana, que eu fico até arrepiado de falar, viu? Isso que a dona Ana aqui, a gente calma as câmeras vindo do lado e ela fala, Chico, eu não estou bem. E a gente volta a gravar de novo pra nossas amigas entenderem. Porque tudo que tem que ser falado, é aqui gravado, viu? É gravado aqui pra nossas amigas entenderem. A nossa amiga, faz dia que percebe que você não anda bem, viu? Faz oito dias. Aqui nós não temos criança nos assistindo, é só pessoa adulta, viu? Então, a nossa amiga, faz dia que percebe que você não anda bem. A dona Ana, eu parei de gravar aqui um pouquinho, ela me falou que já está com início de depressão, né? Você está falando? Pois você tem muito cuidado, dona Ana. Você tem muito cuidado, que é um negócio sério. Você já teve depressão, você sabe o que é, você entendeu? Aí as nossas amigas veem o vídeo, olha minhas amigas, toda vez que você vê o vídeo, a dona Ana estava triste, a dona Ana estava com sono. Você não queira saber o que está passando na cabeça dessa jovem, dessa jovem de 37 anos, viu? Então, dona Ana, muito cuidado, viu? Muito cuidado. Eu sei, a pessoa viveu de sol, casa, sem saber o que vai fazer, sem ter para onde ir, aquela mesma rotina de todo dia, é pesado, você entendeu? É muito pesado essa coisa, mas saia dessa, viu? aqui está o comprovante da dor, onde eu controlo as situações, que tudo é anotado e tudo é gravado. Se você tem alguma dúvida, minha amiga, entre em contato comigo, porque tudo é anotado e tudo é gravado. Se você ainda não viu, mas vai ver nos próximos vídeos, ou então aguarde, ou então entre em contato comigo, porque tudo é anotado e é gravado. Tudo que entra e tudo que sai é anotado, viu? Não tem falha, porque... e é gravado, tudo é gravado, viu? Inclusive, gravar é essa parte que você está dizendo, que está se sentindo com o início de depressão, mas você vai sair dessa, porque toda vez que eu chego aqui você está com sono, está com sono, está com sono, eu digo, meu Deus, está acontecendo alguma coisa com a dona Ana? Não é normal não, isso aí. Porque faz dias que a gente não grava com você, que você está alegre, faz dias, viu? Faz dias. É aí você está, aí você está abrindo o jogo, mas espero que nos próximos vídeos você esteja melhor, viu? Olha, você evite dormir de meio dia, porque a vez de dormir de meio dia traz isso, traz esse tipo de problema, você entendeu? Procure fazer alguma coisa, viu? Procure fazer uma caminhada, pode ser? Procure fazer uma caminhadinha, botar aquele estênis muito bonito que a nossa amiga Dona Maria dos Anjos mandou para você e faça uma caminhadinha, viu? Tudo bem? Tudo bem. Pois faça isso, não evite dormir de dia, porque o sono de dia ele não faz bem, ele não faz bem porque a noite você não vai dormir que preste, viu? Tudo bem? Tudo bem. Combinado? Para ver se nós fazemos os próximos vídeos, nós vamos fazer aquele vídeo além que a nossa amiga faz dias que não escuta aquela sorrisadona que você tem, viu? Faz dias que a nossa amiga não escuta, a nossa amiga está com saudade, assim que nem eu, viu? Estou com saudade daquela sorrisada, viu? Tudo bem? Eu não queria estar assim, Chico, mas, mas eu te falei uma vez que se eu um dia caio só na pressão de novo, não vai para ninguém me abandonar. Mas ninguém me vai abandonar. Você não vai cair em depressão, Dona Maria. Nós não vamos deixar, viu? Deus não vai deixar você cair em depressão. Deus não quer você lá naquela tristeza. Deus não quer você naquela tristeza, viu? Você só tem motivo para dar risada. Tudo bem? Pois enfim, a gente vai encerrar aqui mais um vídeo. Muito obrigado, a Dona Ana não está muito bem. Espero que o próximo vídeo ela esteja bem. Porque quem está passando, quem já passou por o que a Dona Ana está passando, sabe a dificuldade. Mas é que nem eu falo para a Dona Ana. A Dona Ana tem mais motivo para rir do que para chorar. Viu? Bote isso na sua cabeça. Você tem motivo para rir, mas não tem motivo para chorar, viu? Tudo está controladinho, a sua família está tudo ao que. Então, não tem problema. A gente está sempre aqui cuidando de algumas coisas nos bastidores, viu? A gente está cuidando de algumas coisas aqui nos bastidores, viu? Tá bom? Chamando aqui quase 100 mil amigos que está com você, viu? Chamando quase 100 mil amigos para com nós, está com você, está nos assistindo, está querendo ver a sua hora, está esperando por aquele motivo daquela sua risadona que você tem gostosa, viu? Tudo bem? Obrigado e até o próximo vídeo. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal. Tchau, tchau, dona Ana. Tchau. Diga assim, ô Chico, dica. Ô Chico. Ô Chico. Ô Chico.